Olá, muito boa tarde a todos, né? Estamos aqui no Esquenta Arquitetura, aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo do MP. Estou aqui só para apresentar a vocês a convidada de hoje, que vai nos trazer uma oficina de estamparia, que é a professora Marília Gabriela Lira, tá? Marília, te adicionando aqui, fica aí à vontade, qualquer coisa aí, estou monitorando o chat, qualquer coisa também pode pedir socorro, Kelly. Ai, obrigada, Kelly. Você está me escutando bem? Todo mundo está me escutando bem? E esse feedback aí, para que a gente possa começar. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos que estão aqui. Queria dizer que é um prazer estar aqui, obrigada, queria agradecer o convite, né? Para a coordenação da arquitetura, para os professores. Gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui. E que, vamos lá, hoje eu vou falar... Ah, deixa eu me apresentar primeiro, né? Só quero logo começar, mas deixa eu me apresentar. Como a professora Kelly falou, meu nome é Marília Gabriela Lira, para quem não me conhece. Eu sou professora de design. Já administrei em design de moda, em design gráfico. Hoje eu estou exclusivamente em design gráfico, que é a minha área de formação. E hoje eu vou falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre estampa. Eu acredito que tem algumas pessoas aí dos primeiros períodos, pessoas que já são veteranas. E eu acho que é um assunto interessante. Eu acho que o legal do esquenta design é isso, né? A gente, além de falar sobre assuntos que estão diretamente na nossa grade, no nosso dia a dia, nas nossas disciplinas, a gente falar também sobre assuntos que perpassam essas disciplinas. Mas que também podem acrescentar muito na nossa profissão, podem acrescentar muito no nosso dia a dia, enquanto arquitetos, enquanto designers, enfim. E a estampa tem essa vantagem. Eu sou designer, posso falar de estampa, vocês são arquitetos ou serão arquitetos, também podem falar de estampa, porque é um assunto plural. É um assunto que a gente pode conversar bastante. Sobre esse nosso momento, confesso que é um desafio, né? Fazer uma oficina nesse formato, então me perdoem aí qualquer erro. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar perguntas no nosso chat, que a professora Kelly, ela está aqui, ela vai colocar aqui embaixo, para que eu consiga responder as perguntas, a gente consiga interagir. Então, podem interagir à vontade, tá? Eu já vou falando, falo devagar, vou falar devagar também, passo a passo, sobre essa construção. Então, provavelmente existem pessoas que estão... Ah, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês me confirmam se vocês estão visualizando a minha telinha, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Não. Dá para ver minha telinha aí? Produção. Dá para ver minha tela? Só queria confirmar. Pronto, agora sim. Show de bola, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de estampa, né? Mas, talvez, como eu falei, talvez algumas pessoas nos primeiros períodos, ou que nunca viram esse assunto, devem estar perguntando. Oba, vamos falar de estampa, mas tá. Ah, o que é estampa, né? O que danado é isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é estampa. Uma estampa são imagens, figuras, ilustrações... Eu estou olhando meio de lado, gente, porque eu estou com outra tela aqui, tá? Não é porque eu estou com raiva de vocês, não. Vou olhar para vocês e vou olhar para cá. Estampas são imagens, figuras e ilustrações que podem ser reproduzidas em vários formatos. Seja em tecidos, em couro, em papel de parede, em revestimentos, que faz parte mais diretamente da área de vocês. E em outras, a gente pode utilizar para inúmeras possibilidades. Inclusive, a gente pode utilizar esse tipo de... As estampas, tanto de modo impresso, como de modo digital também, tá? Quando há repetições, por exemplo, aqui a gente pode considerar essa figura aqui, se ela tivesse... A gente pode aplicar essa figura, esse sorrisinho aqui de cima, em um tecido, em um papel de parede e tal, transformando em uma estampa. E quando há repetição dessa unidade de figura, a gente chama de padrão. A gente chama de padronagem, certo? Vou mostrar só um exemplo por enquanto. Eu separei aqui, exemplos vivos, de uma almofada que eu tenho. Perceba que a gente tem uma unidade, uma unidade de figura, que ela se repete formando um padrão, certo? Tanto aqui, como do outro lado. Temos dois padrões em um suporte só, né? Então, isso seria esse padrão, tá? Tá? Certo. Aí, outra pergunta. Se não ficou claro, pessoal, o que é estampa, vocês podem ficar à vontade, como eu falei, fazer perguntas. Fiquem à vontade, né? Tá, mas tá. Eu sou designer, vocês são arquitetos. O que é que... Como é que é isso? Será que eu posso falar de estampa? Será que é a mesma estampa que a gente está falando? Como é que é isso? Nós, os designers e os arquitetos, temos uma coisa comum, até porque nós viemos de uma mesma escola, né? Designers, arquitetos, engenheiros. Nós nos preocupamos com a funcionalidade. A gente se preocupa em resolver problemas, certo? Esses problemas, eles podem ser estruturais, estéticos, funcionais. Como assim? Imagina que vocês vão construir uma... Projetar uma clínica de psicologia. Não sei por que veio nessa minha cabeça. Mas pra criar essa clínica, vocês precisam saber qual é o objetivo, se é pra... Imagina, uma clínica infantil ou uma clínica que trata de assuntos acadêmicos ou de outra forma. Então, a gente precisa resolver esse problema, né? E resolver no sentido estrutural, estético e funcional. Tudo deve andar de mãos dadas. Estrutural no sentido, certo? Onde vai ficar? Onde vai ser esse local? Em que local eu posso colocar os meus pontos de luz? Em que local eu posso colocar os meus pontos de ventilação? De entrada e saída de ar? As portas, as janelas, etc. Funcionais. Quero que isso funcione. Quais são os materiais que eu posso utilizar e tudo mais? Estéticos. A combinação de cores, a combinação de elementos. O que eu vou colocar no aparelho, o que eu vou colocar... Como posso colocar um ladrilho na parte do piso? Então, tudo isso a gente vai se preocupar. Claro que eu, designer, trabalho especificamente com design gráfico. Trabalho com outras preocupações, como, por exemplo, a criação de aplicativo, a aplicação de um livro, de uma embalagem. Mas eu sempre tenho que pensar nisso também. Na estrutura, na estética e na funcionalidade. Na criação da estampa não é diferente, não. A gente precisa também entender como é que a gente vai criar essa estampa. Para quem a gente vai criar essa estampa? Qual é o objetivo dessa estampa? Será que é para botar na clínica de psicologia infantil? Será que é para colocar no revestimento de uma casa, de uma sala, de pessoas jovens, de pessoas maduras, de um quarto de uma criança? Então, o designer de estampa... Eu coloco designer de estampa, mas pode ser desenhista de estampa. Essa profissão se preocupa com isso. De pensar, de planejar e de ver a estrutura que vai ser inserida esse determinado padrão, essa determinada estampa e poder aplicar de modo, enfim, que atenda à necessidade. Existem inúmeros. Eu vou colocar no final aqui alguns links para vocês. se alguém tiver interesse em entrar nessa área tão legal. De alguns estúdios que existem, alguns locais que existem, algumas pessoas que trabalham especificamente com padrões, com estampas. Coloquei alguns exemplos. Esse aqui é o estúdio do Rio Grande do Sul, onde eles trabalham com estampas. Eles fazem esse processo manualmente. Tanto nós, designers, como vocês que são arquitetos, que serão excelentes arquitetos, a gente trabalha com processos de construção. E para esse processo, a gente utiliza... Precisa estudar cores, precisa estudar formas, precisa estudar elementos, precisa estudar materiais. Então, tudo isso a gente pode utilizar a nosso favor. A gente pode utilizar para a criação de estampa. Desenhos técnicos, que vocês podem trabalhar também, a gente pode utilizar para essa construção. Então, existem inúmeras possibilidades. Por exemplo, o Studio Dash, o que eles fazem? Eles fazem estampas que a gente pode fazer manualmente, a gente pode fazer digitalmente. Essas estampas que eles constroem, eles primeiro começam pelo processo mais manual. Percebam que aqui eles estão planejando, aqui eles já estão nesse processo de criação. e depois eles vão passar para o digital e aí aplicar no suporte mais adequado. Eu encontrei, achei muito interessante também aqui embaixo, acompanha aqui meu mouse. O Kelvin Castro, de São Paulo, ele trabalha com 3D. E aí ele fez esse piso pensando também nos padrões. Perceba que é uma unidade de figura, que ela é repetida para este ambiente, pensando nas cores, pensando nessas combinações. Então, eu achei bem bacana também para mostrar para vocês. Esse Frame Studio, 3D, fizeram também esse mockupzinho do ambiente. Eu procurei ambientes que pudessem ser especificamente para a arquitetura, mas também o design pode desenvolver isso. Também foi pensado em cores mais vivas, em elementos mais animados. Vocês estão conseguindo ver ou querem que eu dê um zoom? Está tranquilo? Se não tiveram conseguindo ver, gente, vocês podem falar também, tá? E também tem a Rubiana Reolon, que ela vai trabalhar também com estampas manuais, mistura com digitais. O trabalho dela é bem bacana. Eu vou disponibilizar posteriormente para vocês esse material, e aí vocês podem pesquisar, certo? Mas a estampa, a área do design de estampa, é uma área muito ampla. É uma área que vocês podem trabalhar com muitos formatos. E se você não quiser ser um desenhista de estampa especificamente, pode ter certeza que isso pode irá e deve ajudar a auxiliar bastante na profissão de você. O legal do design de estampa é essa pluralidade. Você pode trabalhar com equipe diversa, uma equipe que trabalha com a criatividade, e esses processos de entender o usuário, que nós designers, nós arquitetos, a gente sabe muito bem. Ou vocês saberão, né? Principalmente quem está no primeiro período, como é que funciona essa dinâmica, certo? Beleza. Legal, gostei da área. Entendi quem é que faz parte. Entendi que é uma área plural, né? Uma área que a gente pode trabalhar de diversas formas. Mas o que, de fato, eu preciso saber para começar a criar? Não é verdade? É muito legal a gente ver, nossa, que bonito. Mas tá, para criar uma estampa, o que eu preciso saber? O que eu preciso ter em mãos para desenvolver esse material? Primeiro, você precisa entender o que o cliente, entender o objetivo do projeto. Imagina que se é um papel de parede, como esse aqui anteriormente, como esse aqui, né? Eu vou criar um papel de parede para um determinado ambiente. Foi uma solicitação do meu cliente. O marco do ministro de vista é como se fosse um módulo e depois multiplica ele. Exatamente. A gente primeiro cria essa unidade, né? Da imagem, cria esse módulo e depois a gente faz as suas repetições. E aí, a gente vai... Mas para fazer, para criar esse módulo, a gente precisa entender isso, né? Eu vou fazer, imagina, eu vou fazer para um quarto de um bebê recém-nascido. Vou criar um... O meu cliente solicitou que eu criasse um painel para o meu cliente, que vai ser um recém-nascido, quer criar, quer fazer um ambiente legal com iluminação, com cores e formas e tal. E aí, eu vou criar um negócio que tem cores que remetem, sei lá, cores mais escuras, que se eu olhasse de longe, eu disse, oxe, peraí, é uma criança ou um adulto ou um emo ou um adulto roqueiro ou algo do tipo, sabe? Então, é importante a gente entender o cliente, o nosso usuário, como a gente fala no design, o objetivo desse projeto, se é para residencial, se é comercial, como é que a gente faz. A partir desse entendimento, a gente pode planejar, a gente pode pesquisar, buscar referências, a gente sabe que existem inúmeros sites que a gente pode buscar essa referência. Se vocês não conhecem, eu posso mostrar aqui alguns sites legais, como, por exemplo, o Behance, o Pinterest, Dribbble. Vocês já ouviram falar nesses nomes? Vocês já ouviram falar? Ou isso é um universo desconhecido para vocês? Porque eu também posso abrir aqui e mostrar alguns exemplos para vocês. Então, a gente busca essa referência de cores, de formas. Existe uma ferramenta da Adobe onde a gente pode trabalhar com combinações, a gente pode experimentar também, buscar cores da natureza, buscar cores de uma determinada imagem. Isso tudo pode servir como inspiração também, tá, gente? A partir desse entendimento do meu cliente. E depois, né? Beleza, eu já sei o que eu vou fazer, eu já entendi, eu já sei como eu vou executar, já sei o que eu vou, já tenho a minha ideia, mas quais são as ferramentas que eu posso utilizar mais adequadas para você construir os seus padrões? Os meus, né? Os nossos padrões. Existem várias ferramentas que você pode utilizar. Tanto pagas, quanto gratuitas. Eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês. A gente pode utilizar tanto ferramentas, eu coloquei aqui a construção da estamparia digital, certo? Mas você pode fazer o seu processo totalmente manual, depois só fazer a... colocar no computador só para fazer o processo mecânico da estampa, mas você também, você pode trabalhar com ferramentas totalmente digitais. Existem algumas ferramentas tanto gratuitas quanto pagas, certo? Como gratuitas, eu coloquei duas possibilidades que eu já testei e que funcionam minimamente, funcionam bem, tá? E as ferramentas pagas que eu geralmente uso no meu dia a dia. As ferramentas gratuitas são duas. Essa se chama Inkscape. I-N-K-S-C-A-P-E. Eu vou abrir aqui para vocês logo mais para vocês verem um pouquinho dessa ferramenta. Nós também temos uma ferramenta gratuita chamada Krita. K-R-I-T-A, certo? Krita. São duas ferramentas gratuitas que você baixa, faz o download, né? Abre o site, faz um download no seu computador e existem formas de você utilizar essas ferramentas para criar os seus padrões. Obviamente, por conta do tempo, né, gente? A gente tem pouquíssimo tempo aqui. Tentei resumir ao máximo. Estou com medo de ficar resumindo demais, mas a gente tem um chãozinho pela frente. Não daria tempo de a gente falar de todas as ferramentas. Eu escolhi apenas uma, que foi o Illustrator. Adobe Illustrator é esse último aqui, que é uma ferramenta paga, mas é uma ferramenta muito interessante. Mas eu posso disponibilizar também. Eu já lecionei uma disciplina chamada Criação e Desenvolvimento de Estampas, que era uma que a gente tinha no curso. E aí eu tenho alguns materiais prontos, alguns tutoriaizinhos de Krita, do Photoshop, do Illustrator para quem se interessar a fazer essa construção. Eu vou deixar disponível na coordenação de arquitetura para vocês, tá? Mas hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre o Illustrator. Vocês já ouviram falar no Illustrator e no Photoshop? Alguém já utilizou o Illustrator e o Photoshop? Estou vendo aqui os comentários. Vocês podem colocar por aqui também, né? Eu sei que o Illustrator, o Photoshop não são as ferramentas mais comuns que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Mas elas são ferramentas interessantes também. Como eu falei, né? A gente... O esquenta design é um momento interessante que a gente também pode aprender ferramentas complementares àquelas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, o Illustrator, o Photoshop podem ser essas ferramentas também, tá certo? Que eu vou mostrar também. Aguardo só um pouquinho que eu vou abri-las. Quer dizer, eu vou abrir o Illustrator para mostrar um pouquinho como é que a gente pode fazer esse padrão, tá certo? Certo. Já sei o que é estampa, o que o design tem a ver com arquitetura, que a gente pode resolver problemas e tal, que eu estou aqui falando com vocês. O que seria esse design de estampa, o que eu preciso para começar a criar, quais ferramentas eu posso criar e eu posso mostrar para vocês também de que forma a gente pode criar essas estampas e esses padrões, certo? A gente tem três possibilidades a princípio. Primeiro, a gente pode construir a partir de imagens produzidas por nós manualmente, né? Como a gente falou, vocês trabalham muito com desenho técnico, que vocês podem construir desenhos mais geométricos, fazendo combinações de cores, fazendo combinações de formas, né? Eu acredito que isso vocês utilizam bastante, né? No curso de vocês. A gente pode criar, sim, padrões a partir desses elementos manuais, para quem tem um pouco mais de dificuldade em elementos em estampas digitais. A gente também pode criar a partir de imagens produzidas digitalmente por nós, né? A gente criar essas imagens no Illustrator, no Photoshop, no Cuita, no Inkscape, onde você sentir mais segurança, onde você souber mais, se você tiver interesse, né? Como tem algumas pessoas dizendo aqui, tem interesse em aprender alguns desses programas, eu acho interessantíssimo também. Então, a partir de imagens produzidas manualmente, a partir de imagens produzidas digitalmente, né? E a partir de imagens digitais prontas, né? Você pode, existem alguns lugares, que vocês podem pegar essas imagens prontas, claro, que vocês têm que verificar os direitos autorais, existem imagens que são livres, então prestar bastante atenção nisso, e a partir dessas imagens vocês podem construir esses padrões. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode criar um padrão no Illustrator, tá certo? O Illustrator é um programa onde você pode construir imagens, ilustrações, vetores, é uma ferramenta paga e existem inúmeras possibilidades de você criar a partir do Illustrator. Eu vou abrir aqui para vocês, se der algum probleminha, vocês me avisam aqui no chat, tá? e aí eu vou mostrar. Bom, esse aqui é o Illustrator, certo? Inclusive, eu fiz o nosso, a nossa apresentaçãozinha, o próprio Illustrator, aqui, e aí, pessoal, o Illustrator é uma ferramenta para quem, tá? Deixa eu abrir aqui um novo arquivo para vocês verem um pouquinho como é que funciona. Peraí, não é assim não. Deixa eu pegar um novo aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Pronto. Olha, aqui a gente pode, existem várias possibilidades de criação, tá? Se você criasse um novo documento, existem no Illustrator, quer dizer, nos programas da Adobe, você tem a possibilidade de trabalhar com alguns elementos pré-prontos já, né? Aqui a gente tem, inclusive, essas imagens, eu peguei aqui do próprio, da própria Adobe, né? Para demonstrar para vocês e vou criar os padrões a partir dessas imagenzinhas que foram colocadas, né? Que depois eu ouvi falar que são imagens clean, vocês viram já esse termo clean, mas que são referências a elementos dos anos 90, mas se for para ser clean, a gente vai ser clean. E eu vou criar um novo documento, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo documento, eu posso criar um documento aqui no meu lado direito, aqui já está pré-definido, eu vou criar um documento com lápis, é interessante a gente criar para criar esses padrões um documento que seja no formato quadrado, certo? Seja no Illustrator, seja no Photoshop, seja em qualquer um. É interessante a gente fazer esse quadradinho, porque depois quando a gente for transformar esses módulos, como bem falaram, essas figuras em um padrão, em repetições, a gente consegue trabalhar com mais facilidade, se for em módulos, em pranchetas, em pranchas quadradas, certo? Então eu vou colocar no tamanho 20x20 aqui e vou criar, certo? Pronto. Criei um documento no tamanho 20x20 e aí eu vou inserir os meus documentos. Para facilitar, por conta da nossa hora, eu vou colocar elementos, pequenos elementos já preparados, que foram esses elementos cringes, né? Deixa eu colocar aqui, vou pegar esses elementos aqui. Pronto. Nossa estampa vai se chamar estampa cringe. Então, o que é que eu vou fazer? Certo, eu quero criar, você também pode ter a possibilidade de criar, né? Aqui no Illustrator a gente tem até, para quem quer começar agora, para quem quer experimentar, baixe o programa, existem até elementos pré-definidos que a gente pode criar, como por exemplo, a ferramenta Elipse, que é uma, uma, elementos circulares, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um círculo, certo? Eu vou colocar aqui, no lugar esquerdo, a gente tem preenchimento e traçado, o preenchimento, que a parte de dentro está branca, eu vou clicar duas vezes e vou buscar uma cor, vou pegar essa determinada cor e vou colocar um outro elemento por dentro com uma cor mais escura para a gente fazer esse, um elemento, tá? Então, eu peguei e coloquei um elemento aqui, vou fazer mais elementos, eu vou fazer só esse, essa pequena mudança só para vocês terem uma ideia, tá? Pronto. Aqui são elementos, olha só que legal, com poucos elementos a gente já consegue, a gente vai conseguir fazer um padrão, tá? Eu vou agrupar, vou dar Ctrl G aqui para agrupar. Quem não tem o Illustrator, pessoal, baixa o Illustrator ou se não, baixa os outros softwares que eu vou disponibilizar depois para vocês, os linkzinhos de tutoriais e aí vocês peguem depois esse, essa oficina para treinar, vocês vão ver que é bem simples. O processo mais complicado, pessoal, é o processo de fato de criação, da gente entender quem é esse meu usuário, entender o que eu vou fazer, entender quais elementos eu vou inserir e depois disso, na hora da criação, na mão na massa, vocês vão ver que é mais tranquilo. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses elementos, eu não vou nem pegar esses elementos que eu construí, eu vou pegar esses elementos já prontos, tá? E vou fazer, construir a estrutura do meu padrão aqui no centro, certo? E como é que eu vou fazer? Vou pegar alguns elementos, vou pegar uma fita, essa fitinha, vou colocar desse lado aqui para vocês entenderem o porquê, já, já. Vou colocar a boca, vou colocar, não, outra boca não, vou colocar essa joia, esse diamante, essa joia. Vou colocar esse raio desse lado e aqui eu vou colocar esse sapato, esse all-star, essa banana super estilosa, a banana mais estilosa que eu já vi e esse ET, certo? Então, quer dizer, deixa eu colocar já já, vou deixar aqui mais acima para já já a gente utilizar os. Por que eu vou colocar dessa forma, gente? Porque quando a gente desenha um padrão, já vou mostrar outro exemplo para vocês. Quando a gente desenha um padrão, como por exemplo, aqui na minha toalha de mesa, perceba que aqui a gente tem um padrão e a gente tem aqui uma repetição contínua, tá vendo? Aqui a gente não sabe qual é o começo, não sabe qual é o fim, assim como do outro lado também, a gente não sabe, olha o final. A gente não sabe onde começa, onde termina, se eu cortasse em algum lugar, a gente também teria esse aspecto de continuidade, como por exemplo, nesse outro padrãozinho, que a gente tem aqui, flores e o nome da Frida Kahlo. Percebam que aqui a gente sempre tem essa continuidade. Então, para dar esse aspecto de continuidade, eu vou construir primeiramente dessa forma, como se estivesse saindo um pouquinho desse meu quadrado padrão, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para o outro lado, certo? Eu vou duplicar esse padrão, justamente para dar esse aspecto de continuidade, vou clicar no botão direito, transformar e mover. Eu vou mover, eu quero mover horizontalmente, né? O horizonte. Então, o horizontal, lembre-se que o meu, que o meu tamanho do meu quadrado, eu coloquei 20 centímetros, mas quem coloca mais, quem coloca menos, coloca de acordo com o tamanho que você colocou o seu padrão. Não se esqueçam disso, tá? E aí, coloquei o vertical zero, porque eu não quero que mude verticalmente só horizontalmente, e eu vou apertar em copiar. Pronto. e eles estão divididos exatamente aqui. O começo daqui, esse final aqui é exatamente este tamanho, para a gente, mais uma vez, dar esse sentido de continuidade, tá? Porque o padrão que vai servir é esse padrão aqui, que está dentro da minha pranchinha, dentro da minha folhinha, vamos dizer assim. Vou fazer a mesma coisa com esses objetos daqui de cima. vou ordená-los, vou movê-los, transformar e mover, e vou colocar horizontal zero e vertical 20, e copiá-los, certo? O mesmo, o mesmo, é a mesma lógica, tá? A continuidade de um, o final de um é o começo de outro. E aí, os demais elementos eu vou colocar aqui, vou colocar essa língua, vou colocar, vou até repetir alguns elementos, para que a gente consiga preencher esses espaços. E posso colocar até elementos próprios, posso construir alguns elementos, para a gente inserir. Claro que com a paleta de cores, a gente pode colocar uma paleta de cores, cadê a paleta de cores? Pronto, alguma paleta de cores que se pareça, né? Vou colocar aqui um magenta, cadê você? Pronto. É, um verde. Acabei esquecendo de colocar o meu, isso é radical, né? Significa, não sei o que significa isso. Radical. Alô, alô, maciando, vou colocar aqui até perto de mim. Pronto. Pronto. Coloquei um padrão, a gente pode preencher com outras coisas também, com elementos, com formas, vou colocar outras formas aqui, para a gente deixar bem colorido, assim como são esses elementos coloridões, bem legais. deixar isso aqui, vou colocar esse amarelo, pronto. Então, eu construí um elemento, vou colocar um fundo, deixa eu ir lá nos meus elementos quindies novamente, vamos ver se com esse fundo, rock and roll, você acha, pronto, Felipe, elementos rock and rolls, rock and rolls. Deixa eu ver, não, vou colocar um, na verdade o fundo a gente pode se preocupar depois, porque a gente pode utilizar um suporte cinza, posso colocar, por exemplo, eu quero imprimir aqui, então eu posso deixar o fundo transparente e colocar, imprimir nesse suporte ou imprimir no suporte de outras cores, né? Beleza, Marília, você construiu e como é que eu faço para transformar isso em um padrão, em uma continuidade? Vocês vão ver. A gente seleciona tudo, vem aqui em objeto, padrão e criar. Quando criar o padrão vai aparecer essa janelinha, certo? O novo padrão foi adicionado ao painel amostras que eu vou mostrar para vocês como é que funciona logo mais. Apertinho ok e aqui, gente, na largura e na altura eu vou colocar 20 centímetros de largura e 20 centímetros de altura que como a gente bem sabe é o tamanho do nosso padrãozinho, certo? Então, tudo que a gente precisar a gente vai ter que colocar 20 por 20. E depois disso eu aperto em concluir, tá? Pronto, criei meu padrão. Onde está o meu padrão? Pergunta-se a plateia. Gente, está aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou escolher uma determinada forma geométrica, eu vou escolher esse quadradinho mesmo e lembra que tinha dizendo assim, tá no seu painel amostras. Onde é que é esse painel amostras? Eu vou fechar aqui por conta do spoiler. É nesse, é nesse, cadê? Amostras. Você vai ver aqui no seu painel, se não tiver aparecendo pra vocês esse painel aqui, o terceiro símbolo chamado amostras, você vai vir aqui em janela e habilitar o amostra, certo? E como é que vai ficar? Você vai ver, eu vou procurar minha figura, o meu novo padrão, geralmente é o último, certo? E aí você vai ver que ele vai se transformar em um preenchimento. Veja só. Ele vai se transformar como se fosse uma cor, como se a gente tivesse inserido uma cor e um preenchimento. Perceba que o nosso padrão, ele ficou contínuo, a gente pode repetir quantas vezes for, certo? Se você quiser colocar no fundo que você quiser, no tamanho que você quiser, a forma que você quiser, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar no formato de estrela. Eu posso colocar também um formato de estrela com esse meu padrão. Eu posso colocar um polígono com esse meu padrão também, certo? Existem as possibilidades, são inúmeras. Então, por exemplo, você, como arquiteto, você pode colocar, por exemplo, fazer um arquivo, colocar um novo arquivo, um arquivo de impressão, deixa eu ver, impressão, eu já vou colocar aqui em tamanho, uma impressão grande, não, está muito grande, eu tenho medo de falhar, uma impressão em A3, certo? Você quer fazer um quadro, que também há essa possibilidade. e aí você vai ver quando você cria, não vai estar no seu painel de amostra, certo? Então, você vai lá, você salva esse arquivo, pelo amor de Deus, copia esse padrão que você criou, vai no seu arquivo novo, cola, e quando você colar, automaticamente, vai estar disponível no seu painel de padrões, certo? Vai aparecer como uma imagem em padrão, e aí você pode já incluir o seu padrão, certo? Ah, esse é o tamanho A3, que é o tamanho A3, para quem não sabe, são duas folhas A4 juntas, que formam o formato A3. Eu queria colocar esse meu, esses meus objetos menores, como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer um novo padrão, lembre-se que eu coloquei o tamanho 20 centímetros por 20 centímetros, então, os tamanhos das figuras estão proporcionais a esses 20 centímetros por 20 centímetros. Se você quiser colocar menor, você faz de tamanho proporcional também. No tamanho 20 centímetros por 20 centímetros, você pode diminuir, diminuir um, enfatizar outro, aumentar outro, sabe? Então, as possibilidades são realmente várias e vastas. Esse aqui poderia ser, ó, uma capa de, uma capa de caderno da Capricho, tá vendo? Vocês pagando caro aí, pelo caderno da Capricho, vocês podendo fazer a sua própria caderno da Capricho. E, gente, as possibilidades são várias, como eu falei, vocês podem pegar figuras, pinturas que vocês podem desenvolver, ou se não, algum elemento que vocês construíram em uma disciplina de vocês, e aproveitar e criar um padrão, sabe? As possibilidades, de fato, são muito grandes. e eu deixo esse espaço agora para perguntas. Para quem não conhece o software, eu repito, o nome é esse que eu utilizei, o Adobe Illustrator. Vocês podem, enfim, baixar, procurar, mas existem outros softwares também, como o Quinta, como o Photoshop, que a gente pode criar esses padrões. Mas, particularmente, eu acho que a maneira mais fácil, para mim, é no Illustrator mesmo, mas outras pessoas podem achar mais fácil em outros locais, tá? Uma outra coisa interessante também, deixa eu abrir aqui mais uma, que eu acabei, eu disse lá, né? Quando a gente estava falando, mas acabei não mostrando. Olha, onde a gente pode buscar referências, por exemplo, eu vou botar o Behance, o Pinterest, e vou mostrar um outro local que vocês podem ver também referências e buscar combinações de cores. Olha, o Behance, gente, para quem é arquiteto, acredito que também pode funcionar, certo? Vocês podem ver referências visuais, assim como o Pinterest, o Behance, ele serve também como um lugar onde vocês podem buscar inspirações, ideias, o objetivo principal dele é a gente fazer um portfólio, né? Nós sabemos que a gente trabalha muito com o cliente querendo ver o que a gente faz, os nossos projetos, etc. E o Behance, ele serve para a gente incluir os nossos portfólios dentro desse suporte, né? Então, por exemplo, eu posso colocar Pattern, né? que é em inglês, design, sei lá. Vou procurar aqui se a gente encontra alguma coisa. Pode botar em português também, tá, gente? É porque eu estou me amostrando e colocando em inglês. Mas, ó, capa de CD, outros elementos florais, combinações de cores, combinações de formas, tá? Você pode utilizar também na construção de vestuário, na construção de papéis de parede, como eu falei, de embalagens de presente. Enfim, as possibilidades realmente são demais. Olha que coisas mais lindas que você pode fazer a partir daquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? Cores, formas, alimentos. O Pinterest, se inscreve, se alguém puder, por gentileza. Produção, coloca aí, por favor, do chat, Behance, B-E-H-A-N-C-E.net, que é um dos sites que vocês podem buscar referências. Alô, galera de design, se tiver alguém aí. Também referências de embalagens, entre outras coisas. O Pinterest, vocês também podem buscar referências de... Vou colocar a mesma coisa. Pattern Design Inspiration, né? Pode colocar também. E aí, ó, outras possibilidades. Olha que coisas mais lindas, minha gente. Olha, esse aqui que mistura elementos florais com elementos... com animais. Aqui, só combinações de cores com, enfim, de frutas, né? Elementos geométricos. As possibilidades são muitas. imagina você criar o seu próprio padrão, o seu próprio objeto, que pode servir também para você falar para o seu cliente. E, ó, cliente, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E, por fim, com a outra coisa que vocês podem buscar para a inspiração de vocês. Na verdade, esse aqui é mais na hora da criação. Vocês querem criar, mas eu queria ver combinações de cores, tendências de cores. vocês podem vir aqui, ó, no Adobe Color CC, color.adobe.com. É um site da Adobe gratuito, onde você pode fazer tanto combinações de cores, né, dividido por pelas regras, né, tons monocromáticos, tons análogos, tons complementares. Você pode fazer suas próprias combinações de cores, como você também pode explorar. você pode explorar paleta de cores já existentes, né, isso aqui é, são paletas de cores que você pode criar. E também, por exemplo, você tirou uma foto interessante e você queria pegar essa fotografia, sei lá, o pôr do sol, e queria transformar isso numa paleta de cores para você utilizar nos seus padrões. Você pode fazer o upload, ou você pode, eu faço o upload de uma foto para pesquisar temas de cores semelhantes. Então, vocês podem fazer esse upload e ele transforma essas cores em uma paleta. Tipo aqui, nesse exemplo que mostrou agora. Aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ó, tá vendo? Ele consegue captar as cores e você fazer sua própria paleta de cores. Mas se você estivesse em criatividade, você também, para criar sua própria paleta, você também pode buscar tendências de cores. O que é que a galera está utilizando no momento? Deixa eu buscar aqui. Cringe, será que tem, hein? se tiver, eu vou achar engraçado. Vamos lá. Tem, minha gente, mas eu não sei se, enfim, não concordo, não concordo. Tem um carangujo. Gente, eu não sei falar inglês não, então, porque eu não sei se clinha carangujo. mas enfim, tem várias possibilidades de paletas de cores que vocês podem utilizar, que vocês podem colocar, sei lá, pôr do sol, oceano, mar, estrela, céu, você pode colocar tudo isso e isso pode servir como combinações de cores, combinações de formas. O Vinícius falou algo interessante, e eu concordo, que no Pinterest essas pesquisas de inglês mostram resultados melhores porque engloba mais criadores de todos os cantos do mundo. É verdade, Vinícius, a gente, tanto no Behance, eu falei, porque eu estou me amostrando, mas não é isso não, é porque realmente as pessoas colocam muita hashtag, colocam muita palavra-chave e essas palavras-chave elas são importantes para que todo mundo conheça o trabalho, para que todo mundo veja as inspirações. Então, como a linguagem é universal, o inglês, então o inglês geralmente é utilizado para a gente fazer essas buscas maiores, com maior amplitude, enfim. O Behance tem uma coisa interessante também, que você pode também, eu quero ver as referências que estão aqui perto de mim, então você pode colocar a localização do país, região, a cidade, sei lá, vou colocar João Pessoa, vou colocar Recife, vou colocar Natal, então você pode ver o que a galera está criando com essas hashtags que você colocou, nesses locais mais próximos, certo? E também vocês podem, gente, devem, alô pessoal de design, se tiver alguém aí, o pessoal da arquitetura, eu acredito que também pode funcionar, me corrijam se eu estiver errada, mas vocês podem colocar os portfólios de vocês também no Behance, as pessoas conhecerem seu trabalho, quando vocês forem buscar estágios, buscar oportunidades de emprego de estágio, vocês podem passar esse link, ontem a gente teve uma palestra muito interessante falando sobre isso, falando sobre essa inclusão de currículo e tal, então a gente pode utilizar o portfólio com o Behance como porta de entrada e quem sabe colocar esses seus padrões que vocês com certeza vão criar aí lindos padrões a partir de hoje, certo? Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade, deixo esse espaço para vocês e mais uma vez agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado, foi um pouco corrido, como eu disse, tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu peguei um software específico, falei, e enfim, se vocês tiverem algo a acrescentar, fiquem à vontade, tá? Obrigada mais uma vez e boa tarde a todas e a todos. Eu acho que... Ah, pronto. Será que é ele? Oi, foi incrível, Marília, a tua oficina, eu estava super curiosa para conhecer um pouco essa ideia da estamparia, porque sempre achei interessante como é que o pessoal consegue, por parte de um padrão que às vezes você nem enxerga o que vai acontecer e quando vê, está lá bem bonito aquele desenho todo montado, foi tudo muito bom. Pessoal, dúvidas? Ainda temos aí um tempinho disponível, alguém quer saber alguma coisa, alguém quer comentar? Estamos aqui acompanhando vocês aqui no chat. Eu achei muito interessante alguns comentários do pessoal, né? Participando, obrigada pessoal pela participação aí, eu fui incluindo aí algumas falas do pessoal, muita gente que já utilizou ilustreito ou tem curiosidade em utilizar, é muito interessante ver esse interesse de vocês, eu espero que vocês busquem também, né? Essas outras formas de se fazer, de ser criativo, de fazer arquitetura, de fazer design, a gente pode sim utilizar essas ferramentas ao nosso favor, para ser também um complemento, né? Se alguém quiser começar na mão, de repente tem um desenho mais autoral, como é que essa pessoa vai poder transportar isso depois para um programa como esse, transformar realmente no padrão, na estampa em si? Olha, Kelly, ele pode fazer o seguinte, ele pode construir esse elemento e ele pode digitalizar, ele pode digitalizar essa figura, esse módulozinho, e existe uma coisa chamada vetorizar, eu acho que vocês podem buscar melhor, não vai dar tempo de a gente falar aqui, mas é você transformar uma imagem que tem aqueles pixelzinhos, aqueles quadradinhos que às vezes não tem uma resolução tão boa, transformar numa imagem que não precisa desses pixels, as imagens em vetor, elas têm um tipo de configuração diferente que você pode ampliar, diminuir, assim como essas que eu mostrei aqui, e transformá-las numa qualidade melhor e fazer essas estampas, ou se não, você digitaliza em boa qualidade e corta o fundo, deixa ela bem, deixa só a imagem mesmo e você também consegue fazer esses padrões igual eu fiz, você pode fazer colagens, fazer essas colagens digitais, incluir os ícones, os itens nessas pranchetas e pode fazer também tranquilamente esses padrões, colocar um fundo, ou colocar outras formas também. Maravilha, maravilha. E quanto às ferramentas gratuitas que você se põe, qual a dica que tu dás para quem também quiser se aventurar por esse caminho? A minha dica que eu dou é buscar tutoriais, existem muitos tutoriais na internet, gente, principalmente do Krita, eu acho que é uma ferramenta entre o Krita e o Inkscape, eu acho o Krita um pouco mais fácil de utilizar, é uma ferramenta que muitos ilustradores utilizam para criar, enfim, até personagens, criar cenários de personagens que é utilizado, então, pesquisem na internet, busquem, que com certeza sim, eu quando comecei a me interessar e também administrar uma disciplina, eu não conhecia o Krita também não, eu disse, eita, será que é legal e tal, mas eu fui, assim como vocês, fui, vi tutoriais, vi materiais e aprendi de uma forma bem tranquila. Maravilha. E aí, pessoal, vocês que estão aqui assistindo, conferindo, querem saber algo mais aqui da professora Marília, algo mais sobre esse tema? O pessoal é tímido. Bom, Marília, qual a dica final aí que tu dá para o pessoal queira se aventurar, assim, às vezes até aquela dica de ouro, né, que vai ajudar bastante. A Evangélica perguntou como se escreve esse Kika, é Krita, K-R-I, deixa eu escrever aqui no chat, ah, eu não consigo escrever no chat. Ah, só o Kika que eu estou colocando. Ah, K-R-I-T-A ponto com, Krita ponto com. Mas aí eu vou, eu vou passar esse, ah, pronto, é assim mesmo. Eu posso passar esses links para a Kelly, posteriormente, e ela passa para vocês, eu posso passar para a coordenação também. E, como você perguntou, a dica é sempre estudar, sempre buscar referências e buscar tutoriais. Gente, a internet está aí a nosso favor para a gente buscar. Existem muitos tutoriais no YouTube, existem, você sempre aperfeiçoar, se você tem uma técnica que você acha que se sente mais à vontade, seja uma técnica de colagem, seja uma técnica de ilustração, seja técnica de criação com os softwares, tente se aprofundar, se especializar cada vez mais para você ter o seu diferencial e buscar esse seu diferencial no mercado que faz toda a diferença. Maravilha. Bom, agradeço aí a tua presença, a tua disponibilidade, né, a todo esse conhecimento maravilhoso que você trouxe aqui para o pessoal aqui no Esquenta Arquitetura. Pessoal, à noite, nós teremos ainda mais um momento com o professor Eduardo Nóbrega, às oito e meia, não deixem de conferir, tá? E aí é isso, agradeço a todos, a presença de todo mundo e até mais, hein? Tchau, Marília. Tchau, pessoal. Tchau, Kelly. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Kelly.